Olá pessoal, bom, bom, tô chegando no canal Brasil Notícias 9 de junho de 2023, vamos ao comentário do nosso vídeo, primeiro comentário aqui rapidinho, deixa eu ver, Rosas Putúnia comentou por aqui, deixa eu ver, Fagundes, nem, nem, nem picanha, nem cerveja, nem farofa, nem viagem, nem roupas, nem sapatos, enfim, nem, nem, pois é, socorro Fagundes, tá pior, Ô meu filho, o negócio tá tão feio que nem uma coisa, nem outra, nem, nem, comentou aqui no vídeo, reprovação ao governo Lula aumenta, revela a pesquisa do IPEC, coisa tá feia viu, bom, obrigado querida, vamos pra matéria, clima de tensão toma conta do governo Lula, pois é, as coisas não andam boa ali entre aliados de Lula, o governo tá nos bastidores um pau danado, um que alfineta o outro, que cutuca o outro, que espeta o outro, e menino, o Rula aqui envolve Alcolumbre, Randolfe e Marina Silva, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like na descrição, tem chave Pix, convido você a ser um patrocinador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho, as nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, aqui você já sabe, o seu comentário é lido, respondido e debatido durante a nossa transmissão, transmissão, bom, no final da descrição tem um link de convite para o grupo do Telegram, lá as matérias em primeira mão pra você, vamos pra matéria, a matéria, olha só, a ministra do meio ambiente, Marina Silva, tem evitado criticar abertamente o senador Randolfe Rodrigues, sem partido, que anteriormente fazia parte de seu partido na rede, mas saiu com ressentimentos, não me deram o que eu queria, eu queria o negócio do Petrobras, da Petrobras, mas não me deram, eu tenho que lembrar que eu não posso estar fazendo essas imitações, não, por causa da garganta, senão vou começar a tossir e espirrar, vou manter o negócio mais sério um pouquinho, conforme apurações do Conexão Política, interlocutores tem dito que ela prefere atribuir parte da responsabilidade pela perda de atribuições de sua pasta ao senador Davi Alcolumbre, União Brasil, do mesmo estado, do Randolfe, A P é o que, gente? A P é a MAPA, isso, foi ao Columbre quem presidiu a comissão mista responsável por analisar a medida provisória de estruturação no governo de Lula e aprovou um relatório que enfraqueceu o Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, cadê a empoderação feminina? Nós tivemos a desempoderação feminina, nem sei se acertei a palavra, bom, no entanto, nos bastidores, Marina estaria fazendo questão de enfatizar que Alcolumbre e Randolfe, são do estado do Amapá e se uniram para criticar a decisão do Ibama de vetar o estudo sobre a viabilidade de exploração de petróleo na foz do Amazônia por parte da Petrobras, quer dizer, se mocumunaram, se juntaram, né, fizeram, né, então lá, enfim, tá aí a matéria, né, é, pois é. Bom, a narrativa é que a mulher tem seu espaço no governo Lula, a prática é que a mulher perde o espaço no governo Lula, né, mas enfim, a questão aqui, gente, é que nós percebemos que não há uma unidade dentro do governo, e quando eu falo dentro do governo, envolve aqui a questão dos aliados, ó, Alcolumbre, Randolfe, Marina, né, todos deveriam estar andando no mesmo, né, alinhamento, você vê que não andam, e uma coisa que me chama atenção, é, é, Randolfe, lá atrás, havia dito que ia para o PT, lembram disso? Ia, ia, vou, não vou, não vou, vou, fui, não fui, agora o cara tá sem partido já faz alguns dias, e nada dele decidir ir para o PT, estranho, não? Será que ele vai para o PT, gente? Vai cumprir a promessa dele, já deveria ter ido, né, ou será que ele não tá querendo se envolver muito nesse negócio por enquanto, né? Tipo, vamos deixar mais pra frente, pra ver se a casa cai, se não cai, se fica meio no barranco. Comentários pra gente finalizar. Alex Rocha, comentando aqui, os paulistas e paulistanos que fizeram ela e não podem reclamar se forem assaltados por um desses beneficiados da balança, da, da justiça, enfim. Essa é a saidinha, né, tá aí. Comentou no vídeo, justiça autoriza presídio liberar 90% dos presos para a saidinha temporária em São Paulo. Marcado o comentário, próximo, rapidinho. Rosas Putúnia, comentando aqui, Fagundes, eu tô pior que eles, cadê minha picanha, aquela gordurinha na farinha, ganho pouco, socorro Fagundes. Olha, minha amiga, eu vou dizer uma coisa pra você, a picanha, ninguém sabe onde foi parar, e a farinha, assopraram a que tinha no prato, não sobrou nada. Tá assim, meu filho, olha, nada de picanha, nada de farinha, farofa, seja lá o que for, foi-se embora. Mais um influenciador que subiu a rampa com Lula, decepcionado, cobra o petista. Tá aí, gente, obrigado pelo carinho, mais informações daqui a pouquinho, fui.